Jogo de Matinga Vamos Magia 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 Jogo de madinga, vamos madiar Esse jogo de vento Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar na beira do mar Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar Jogos de madinga vamos badiar Esse jogo de gassô com a arueira Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar Jogos de madinga vamos badiar Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar na Inlanda de Coria Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar, vamos badiar Jogos de madinga vamos badiar Vamos badiar, vamos badiar Jogos de madinga vamos badiar Vamos baria na beira luma Vamos baria na beira luma Vamos baria na beira luma Vem, vemppy, ele sai de joga Vem, vem đã Hehe Vamos baria Vem baria na beira luma Vem baria na beira luma Jogo de Matinga 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 Andaruandaruandê Tip-tip-tinaruandê Andaruandaruandê Tip-tip-tinaruandê 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 Quebem um beijo pra bater o negro E ser um patoche com o patão Trabalha a cara nas peiras no chão Você não sabe o que pode fazer o negro Troca a mão pelo que É a pé pela mão 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 Má Pelo Pé Má Pelo Pé Má Pelo Pé Má Pelo Pé Má Pelo Pé